É isso pessoal, vamos começar a falar um pouquinho a respeito disso, a gente vai falar do nosso mercado, a gente vai falar de economia criativa e vamos falar sim daquele assunto que gamer de direito odeia, vocês estão botando política nos meus joguinhos. E aí Eric, eu queria que você falasse um pouco, eu não vou pedir para você repetir toda a história do comitê, mas eu queria que você falasse mais dos episódios recentes, você colocou um jogo na rede chamado Lula Play e aí eu queria que você explicasse para o nosso público qual é a conexão entre o jogo Lula Play e o comitê que nós formamos com aproximadamente 30 profissionais lá em maio de 2022, seja bem-vinda Erica Caramelo. Obrigada aí mais uma vez, boa noite a todos. sobre esse comitê, eu acho que a gente já falou, conversou bastante em outras lives que a gente está desde maio, início e tal, e em função de proximidade, com uma amizade ali que a gente acaba desenvolvendo, inclusive com o pessoal dentro do Instituto Lula, e já tinha uma amizade de longa data com a Ana, que está ali dentro também, foi sendo solicitado para o desenvolvimento de um jogo durante a campanha. Mas esse jogo, eu até acabei passando alguns outros contatos de estúdios, né, que em questão de agenda acabaram não desenvolvendo. E nessa reta final, né, pela amizade, a gente acabou conversando ali com o pessoal e falou, então ok, vamos fazer, né, eles estavam meio que tipo, precisamos do jogo, vamos fazer e tal, e aí eu peguei, reuni o pessoal de um dos estúdios associados à Dixiel, que é o Nebula Dreams, através da figura do Renato, e aí também veio o Felipe, veio o Wagner, que acabaram contribuindo sobre maneira aí para a gente fazer um jogo, um Runner 2D em sete dias, nove dias, assim, a gente acabou fazendo, mas a gente fez isso para o Comitê da Esperança ali, que é um, na realidade, é um braço da campanha ali do Lula, né, que está ligado ali ao Instituto Lula, né, e a gente acabou fazendo um Runner 2D, onde o cenário seria o Brasil, né, alguns fundos conhecidos do Brasil, ali numa silhueta, ali no fundo, e o Lula teria que pegar todos os, alguns, alguns itens, né, que estavam ali disponíveis no meio do percurso, que eles representam muito parte da campanha, como, por exemplo, uma casa, que é do Minha Casa Minha Vida, espetinhos de churrasco, que foram muito, muito falados até em função da, 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 da divulgação que teve depois disso, com a live ali do, do Ratinho também, né, espetinhos de churrasco, é, prato com comida, estrelinhas vermelhas, obviamente, e tinham alguns itens que tinha que se pular em cima para destruir, que não eram coisas que são, é, da campanha, como, por exemplo, arma, é, um prato com um osso, então, basicamente, né, foi feito esse jogo, né, e aí você tem um tempo aí de duração, de corrida, e você precisa ir coletando os itens positivos, que tem a ver com o plano de governo, e pulando em cima para destruir, assim, metaforicamente falando, aqueles que não fazem parte da campanha. Foi uma das escolhas, assim, é, foi não fazer um, algo que tivesse, um estilo tipo beat it up, que aí seria uma coisa, é, que acabaria até, é, dando a tônica justamente que não é do candidato, né, tá aí, ó, passando, ó, encostou, encostou em algo que não... Morreu! Depois, mais para frente da live, eu vou mostrar em mais detalhe o jogo, mas ele é bem simplesinho, é um runner com um estilo meio Super Mario Bros, para você pular em cima das propostas que são do Bolsonaro, né, Erika? Exato. Não vou falar candidato da oposição, é Bolsonaro, é isso aí. Exato, e a trilha sonora também, ela foi feita junto com um músico, né, que trabalha bastante com essa, com essa parte de, é, movimentos sociais, ele é bem engajado também, e ele acabou fazendo essa música aí em 8 bits, as músicas da campanha, Olê, Olê, Olá, e a música, né, Lula, Lá, Brilha Uma Estrela, como a trilha do, do game inteiro. Então, assim, foi um trabalho feito às pressas, muito rápido, ele está disponível para desktop e para navegadores, né, para desktop e também para Android, né, a gente está aguardando ainda alguns ajustes ali no site para outros navegadores, né, no caso do sistema operacional iOS, mas pelo desafio que é dado, assim, porque a gente acaba trabalhando com indústria de base também, né, a gente acaba trabalhando com estúdios, com pessoas que estão ingressando no mercado, né, que são pessoas que estão ainda, são júniors, né, então eu acho que isso também é bem o conceito de todo o movimento que a gente teve da campanha, né, desse comitê que a gente acabou criando, e o nome Lula Play veio justamente da Ana, né, que nos acompanhou durante todo esse trajeto, e ela falou, não, acho que o nome do jogo tem que ser Lula Play, né, a gente ficou sendo conhecido assim, né, durante esse período todo.